Timor-Leste vai esforçar-se no máximo possível para resolver fronteira terrestre com a República da Indonésia. Esta foi a ideia transmitida por Roberto Soares, embaixador extraordinário e plenipotenciário de Timor-Leste, na República da Indonésia, no rescaldo de um encontro com o primeiro-ministro. Esta terça-feira, o primeiro-ministro timorense, Sanana Guzmão, encontrou-se com o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Timor-Leste, na República da Indonésia, Roberto Soares, no Palácio do Governo, para abordar questões ligadas a fronteiras terrestres entre Timor-Leste e a Indonésia. Roberto Soares frisou que, da sua parte, já recebeu orientações do primeiro-ministro para trabalhar adequadamente de modo a assegurar a soberania do país através da negociação para resolver fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. Acrescentou que há a possibilidade de uma visita do presidente da Indonésia, Zoko Idudo, a Timor-Leste, mas ainda vai ser tratada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. De lembrar que a relação diplomática entre Timor-Leste e Indonésia se iniciou após a restauração da independência de Timor-Leste em 2002. Em junho deste ano, Timor-Leste fortaleceu a cooperação diplomática com a Indonésia nas áreas de segurança, política, economia, cultura, entre outras. Arseno Soares e Alexandre dos Santos, RTL. Arseno Soares e Alexandre dos Santos, RTL. Arseno Soares e Alexandre dos Santos, RTL. Obrigado.